Pega aí, com isso, filho da puta! Vai se fuder, cara! Vai se fuder, cara! Sita, geral! Pera aí, rapaz! Cadê o Jota, porra? Vou falar não, filho da puta! Pegue a dinha dele, né, safado? Eu peço com o Jota! Filha da puta! Desgraçado! Boa pra caralho! Deixa o Jota, Tiziu! Morra, já deu! Deixa o Jota o caralho, meu irmão! Isso é guerra. Você está pensando que eu vou deixar ele vir para depois vir roubar minha vida? Eu quero ele vivinho. Na minha mão. Cadê o Jota? Já te falei, cara. Eu não sei onde está o Jota, não. Eu te juro, cara. Aonde? Eu não sei, porra. Não me queima, não, mané. Porra, mané. Não me queima, não, mané. Não me queima, não, mané. Eu tenho seus filhos. Não, não faça, não. Não faça isso, não, por favor. Não, não, não. Ai, não. Esquece o Jota. Eu vou falar onde está o Jota.